E aí gente, tudo bem? Então, eu passei aqui agora há pouco que eu tava testando um negócio e eu vim, ontem eu comprei uns livros novos pra dar uma estudada. Acho que eu comentei com vocês, né? Um de genômica nutricional, tamanho da criança. Um só de alergia alimentar e um outro da microbiota intestinal, que eu já tenho uns três dele, mas eu gosto muito desse tema, eu leio tudo quanto é livro que sai disso, apesar de a maioria desses livros já serem bem desatualizados, porque a atualização nessa área é muito grande. Então, assim, pra vocês terem ideia do que só microbiota intestinal engloba e por que que eu peguei pra falar de alergia alimentar e eu tô com um livro de microbiota aqui. Oiê! E aí gente, tudo bem? Vamos lá. Vamos lá. Ó, ficou. Como estudar microbiota, modelos animais, sistemas in vitro para estudo das bactérias, ou seja, o que que é um sistema in vitro? É ele fazer a análise controlada de como a microbiota funcionaria no corpo humano. É isso, é hipotético, porque é uma análise in vitro. A análise da correlação de todos os fatores corporais é muito diferente, tá? Em conjunto. Capítulo 4. Produtos da atividade metabólica da bactéria intestinal, da microbiota intestinal e suas implicações no metabolismo humano. Por exemplo, quando você... A bactéria que tá lá no seu intestino, ela vai ter um papel, tá? Ela tem um papel nítido. E esse papel que a bactéria tem, quando ela metaboliza substâncias, isso gera consequências no metabolismo humano. É isso, agrinha. Tô só falando do capítulo do livro aqui, vem dar oi pra todo mundo, vem. Pode vir, não tem problema não. Olha a minha cara, de quem acordou tarde. Essa é minha sogra amada, gente. Essa é minha sogra. Você tá vendo? Aquela história que já rodeia a sogra, eu não odeio não. Eu amo a minha sogra. Viu? Ela quase é feliz, quando ela me aperta o zóio, vão pra fora assim, ó. Você já almoçou? Não, tô em jejum ainda. Olha só, a gente não come, esse menino vai virar faquir. Eu vou jantar mais tarde, pode deixar. Vou pegar uma saladinha com aquela carninha. Tá bom? Obrigado. Então, assim... Seguindo em frente. Depois, o papel da microbiota na fisiologia do hospedeiro. Já é outra coisa, entendeu? Lipossacarídeos. Desestrutura e influência sobre o hospedeiro. Como é que cada lipossacarídeo que tem na bactéria influencia no hospedeiro. Microbiota e doença intestinal. Ou seja, qual o papel da microbiota na doença intestinal? Microbiota no trato gastrointestinal e doença cardiovascular. Microbiota na obesidade e na diabetes tipo 2. Interações entre a microbiota e o sistema nervoso central. Olha que eu só tô te falando de bactéria até agora. Probióticos e efeitos adjuvantes. O que que é isso? Que ajudam, que participam dos processos dietéticos na saúde dos indivíduos imunodeprimidos. Ou seja, quem tá fazendo quimio e radioterapia. E outros pacientes crônicos, com tratamento crônico. Potencial dos efeitos dos probióticos nas doenças crônicas. Qualquer doença crônica, tá falando, tá bom? Só probiótico. Probióticos e simbióticos. Aspectos tecnológicos e alegações de propriedades funcionais. Ou seja, esse livro só comenta só sobre tudo isso. Quando a gente pensa em alergia alimentar, aí já o buraco fica, é congruente. Eles se completam, tá? Pra você ter ideia. Então assim, não tem como você abordar alergia alimentar sem ter ideia de microbiota. Não existe isso. Mas são livros distintos e que não tem nada a ver um com o outro. Nada a ver um com o outro. Então, você pensa, sistema nervoso central e microbiota tem a ver. Alergia e microbiota tem a ver. Diabetes e microbiota tem a ver. Imunossupressão e microbiota tem a ver. Então, doença cardíaca e microbiota tem a ver. Tudo tem a ver com microbiota intestinal. Com bactéria que tem dentro de você. Aí vamos lá. Alergia alimentar. Imunologia e desenvolvimento. Se tem a ver, sistema imunológico com microbiota. Imunologia e o sistema dela dentro da alergia. Imunopatia gastrointestinal. O que eu falei? Paciente imunossuprimido e a microbiota. E aqui o capítulo 2 do livro de alergia era. Imunopatologia gastrointestinal. Influência do meio ambiente e da maturação imunológica. Imunopatologia com respostas tipo 1 e tipo 2. Que isso aí é o tipo de resposta. Se ela é a resposta que dá aquela alergia que coça. Ou uma alergia de outra forma, tá? Sistema imuninato ou sistema que vai ter sistema de produção de anticorpos. Anaflaxia. Que leva o cara com edema de glótico para o hospital. Hipersensibilidade gastrointestinal imediada por alergia induzida por exercícios dependentes do alimento. Ou seja, a pessoa tem hipersensibilidade gastrointestinal que ao fazer atividade física potencializa o estado alérgico da pessoa. Deflagra. Igual tem asma reacional à atividade física. Síndrome de alergia oral. Urticária. Anjoedema. Rinite e rinoconjuntivite das vias respiratórias superiores. E sistema náutico. O que é o sistema náutico? É o sistema de defesa dessa mucosa. Sinusite. Otite. Asma. Bronco espasmo. Doença celíaca. Enteropatia do leite de vaca. Enterocolite. Proctocolite. Proctite. Induzidas por proteínas na dieta. O que eu falo? Proteína não digerida. Ela gera alergia. Ah, doutor, então quer dizer que o glúten eu não digiro? Nenhum ser humano digere? Eu vou ter alergia com ele? Sim, ele é pró-alérgico. Ele é alérgico pra qualquer pessoa. Doença enteromamária. Colite e leite materno. Dermatite herpetiforme. Síndrome de Heiner. Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Síndrome da fadiga. Olha, que quando eu chego aqui na internet pra falar que isso é coisa... Aí tem gente que fala que isso é coisa da minha cabeça. Eu tô lendo um capítulo do livro. Eu tô falando de TDAH e alergia alimentar. É um capítulo do livro. Esofagite e osinofílica. Gastroenterite e osinofílica e colite e osinofílica. Alergia alimentar como causa de refluxo. O que é que eu fiz na live de gastrite, azia? Falei do papel do leite, do trigo, dentro do refluxo. É a única causa? Não, mas ele tem um papel. Capítulo do livro também. 23º capítulo. Síndrome de espéptica, pseudo-obstrução intestinal. Dermatite atópica. Asma brônquica induzida por alimentos. Diagnóstico de alergia alimentar. Tratamento da alergia alimentar. E dietas especiais. Aí eu pergunto pra vocês. Um livro sobre microbiota. O outro livro só sobre alergia. Esse aqui complementa tudo desse. E tudo isso aqui norteia isso aqui. Que é o livro de nutrigenômica. Que é como tudo isso interage no seu corpo. Na expressão genética que você tem. Entendeu? Essa é a base. Essa é a maior importância. E assim. Pode sim, Gui. Fica tranquilo. Pode falar. Tocou o telefone aqui. Meu sogro tá falando baixinho. Então assim. Pra vocês terem ideia. Quando a gente pensa em relação. A parte de expressão de macronutrientes e micronutrientes. Isso também. Isso também. Tem relação direta com quais genes vão ser expressos ou não. Tá? E como que isso funciona. E determina a saúde ou a doença no seu corpo. Como que cada macronutriente e micronutriente. Funciona no seu metabolismo. Doenças cardiovasculares e enfoque na dislipidemia. Gente. O assunto não acaba. Muitas coisas desses livros. Elas se repetem. Independente. Independente da matéria que você estude. A medicina ela é muito ampla. Por isso que quando a gente pega pra estudar um assunto. E você chega aqui pra ouvir sobre alergia. O ovo é extremamente alérgiano. O ovo é extremamente alérgiano. As pessoas falam assim. Nossa doutor. Mas parece que eu já ouviu falar isso. Então assim. É normal você já ter ouvido falar isso. É. Porque tudo se retroalimenta e se complementa dentro da medicina. Tá? Então assim. E por isso que não acaba nunca. Porque cada artigo que sai. Cada coisa que vai saindo. A gente tem que interrelacionar. E é por isso que quando você vê um artigo. Ou uma live na internet. Eu sempre falo. Você tem que buscar um profissional. Porque. Eu tô com três livros aqui. No meu consultório tem mais um porrilhão. Em casa mais um porrilhão. Aí você vai falar aqui com um artiguinho que você leu na internet. Você pode mudar sua saúde? Não. Você pode abrir sua cabecinha. Buscar um consultório médico. Alguém pra te orientar e te ajudar. Tá? Então assim. O ovo. A clara do ovo especificamente. É muito alérgiana. Muitas pessoas tem alergia à clara do ovo. O ovo é um alimento saudável. É um alimento completo. Maravilhoso. Mas. Ele é muito pró-alérgico. Entendeu? Então tem pessoas. Então doutor. Mas você tá falando que o ovo é bom. Mas ao mesmo tempo ele é mal. Depende. Sua microbiota intestinal tá legal. Você consome bem alimentos saudáveis. Uma biomassa de banana verde. Suas bactérias. Você cuida delas com carinho. Ou você não tá nem aí pra elas. Entendeu? Isso é muito importante. Porque você tem que entender o métier de como tudo isso influencia. Pessoas com alergia à proteína do leite de vaca. Isso acontece classicamente. Ah. Tem alergia à proteína do leite de vaca. Vou fazer a dessensibilização. Aí ele dessensibiliza. Não tem mais alergia. Não tem mais edema. De glote. E aí a partir desse momento ele fala. A partir de agora eu não tenho mais alergia. Eu posso consumir. Hum. Será? Será que você pode consumir mesmo não tendo queixa? Por quê? Se isso te inflamava a ponto de gerar uma resposta gigantesca em você. Será que realmente não tem outros potenciais inflamatórios que estão sendo gerados por conta disso? O que será que você tem que fazer? Então segue um princípio, gente, que a base do que a gente entende por saúde e medicina, ela é muito ampla. Pensa em... Ai, não dá pra eu puxar isso aqui. Não, ia ficar muito legal. Eu ia mostrar pra vocês. Pensa numa tarrafa, numa rede assim, ó. Se eu puxo uma, isso aí faz com que tudo se embole. Então você tem que entender que tá tudo entrelaçado, tudo junto. E isso faz parte do dia a dia, do ser humano, do metabolismo e da fisiologia. Fiquem de olho que hoje, 8 horas da noite, eu vou voltar fazendo uma live. Tá bom? Essa foi só pra mostrar os livros que eu vou ficar aqui estudando um tempinho. E quem sabe de noite eu não venho com outra novidade pra vocês. Tá bom? Deixa eu tirar umas dúvidas agora. Caseína e glúten são extremamente alérgenos. Médicos do SUS não estão nem aí. Passam só antialérgico. Mas você tem meus vídeos pra pelo menos te nortear e você perguntar pra eles o que você quer. Tá? Se o sistema tem um problema, não adianta você reclamar do sistema. Tá bom? Você tem que jogar com ele pra ter o melhor resultado possível. E tem todos os meus vídeos na internet. Tem no meu site os e-books gratuitos. Tem lá no meu livro também, que é acessível às pessoas. E se você quiser ir pra outro patamar, eu só falei de alimentação e como isso muda a sua saúde. Beijo no coração. Quem não conhece ainda meu site é www.drjulianopimentel.com.br Fica com Deus, galera. Fui. Alô pra Itacoa.